Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha extremamente fácil que é o biscoitão caseiro, uma receita perfeita para você tomar o seu cafezinho da tarde Olha isso aqui gente, que perfeição! Hoje eu vou deixar vocês com água na boca Confere o vídeo se você gostar, não esquece de comentar e vamos lá para a receita Essa receita de biscoitão caseiro usa apenas 6 ingredientes, confere aí comigo, você vai gostar muito dessa receita Vou usar aqui 1 kg de polvilho azedo, 120 gramas de leite, 120 gramas de óleo, 2 ovos, 20 gramas de sal e 550 gramas de água a temperatura ambiente Foi o total que a gente usou na receita Eu deixei opcional o queijo, não pus ele aqui, mas eu usei 100 gramas de queijo para dar aquele sabor diferenciado no biscoitão E vamos lá para o modo de preparo Vou começar aqui primeiro pelo escaldo Numa leiteira eu vou adicionar o leite Olha gente, um detalhe aqui que eu vou falar para vocês ML grama em líquido é a mesma coisa Se você pesar aqui 120 gramas e pôr em um copo medidor de ML vai dar a mesma quantidade Então se você tiver um copo medidor aí é 120 ml Se você tiver a balança é 120 gramas, os dois dão o mesmo Olha, eu vou adicionar aqui o leite e o sal Vou levar para o fogo até levantar a fervura Bom gente, a parte do fogo aqui nem tem muito o que falar Levantou a fervura, igual vocês estão vendo aí no vídeo Você desliga e adiciona no recipiente Adiciona no escaldo E por cima adiciona no polvilho E para evitar queimar os dedos Você pega uma colher e vai mexendo Essa parte aqui gente, você vai mexer e vai esperar esfriar Para depois a gente adicionar os ovos Um detalhe bem importante Espero o polvilho esfriar bastante Para você adicionar os ovos Se você adicionar com o polvilho morno Provavelmente aí o biscoitão não vai desenvolver no forno Porque ele vai acabar cozinhando Então espere esfriar bem o polvilho Depois você adiciona os ovos, mistura bem E termina de dar o ponto com água Água, temperatura ambiente Aí você vai misturando uns pouquinho aqui devagarzinho E beleza Vai misturando devagarzinho E adicionando água Até obter o ponto da massa Já já eu mostro para vocês qual que é o ponto dela Terminei de dar o ponto na massa Vou deixar para vocês aqui uma observação Que é muito importante Eu gastei aqui 550 ml de água Não há necessidade de adicionar mais do que isso Por quê? Se você deixar essa massa muito mole Provavelmente ele não vai desenvolver Você vai perder totalmente a receita 550 ml de água Beleza, não precisa mais do que isso E um biscoitão sem que, gente Para mim é um biscoitão normal Eu gosto de adicionar queijo Dá um sabor a mais No começo eu falei para vocês que era só aqueles ingredientes E a parte do queijo é opcional Eu vou adicionar porque eu gosto de queijo Vejo total diferença na receita adicionando o queijo Mas se você quiser fazer ele simples É só não adicionar Ó, você vai misturar o queijo aqui na massa E já está pronto É só pingar É bem prático de fazer É uma das receitas mais fáceis Que você vai fazer e vai acertar o ponto Bom, gente Eu tenho aqui a manga de confeiteiro Que eu vou pingar ela Não há necessidade de bico Eu cortei ela aqui um pouquinho maior Se você não conseguir encontrar a manga de confeiteiro Você pode cortar aí uma sacola de arroz Que ela é mais firme Que vai dar para vocês fazerem Só deixa um buraquinho maior E volta aqui que vai dar certo também Forma untada com óleo O tamanho da forma não vai interferir em nada Se tiver uma forma maior ou menor Não tem problema Só precisa passar óleo nela Ó, você vai pegar a massa Vai fazer isso aqui Terminei de pingar, gente É bem rapidinho Vou mostrar para vocês agora os detalhes do forno Para vocês assarem e desenvolverem no forno convencional Que é o forno de casa Primeiro eu vou falar sobre o forno turbo Quem for assar nesse forno Vocês vão assar a 165 graus 45 minutos Aqui está 46 Mas da diferença não E quem for assar no forno convencional Que é o de casa Vocês podem assar a 180 graus Um detalhe Vocês vão com uma forma d'água aqui embaixo Essa forma d'água vai dar vapor no biscoitão E ele vai desenvolver dentro do forno 180 graus o forno de casa Mais ou menos 1 hora e 20 minutos Só esses detalhes E vamos assar e daqui a pouco Vocês vão ver a perfeição que vai ficar Gente, olha esse biscoitão depois de assado Ficou perfeito Não esquece daquele detalhe que eu falei para vocês Tipo uma forma d'água dentro do forno Isso vai subir aquele vapor da água E vai fazer o biscoitão desenvolver Se você não fazer isso no forno normal Que é o forno de casa O biscoitão não vai desenvolver E provavelmente você vai perder a receita Não esquece desse detalhe Você fazer um biscoitão perfeito O cheiro está muito gostoso Um cheiro de queijo derretido Ficou maravilhoso O que falta aqui para mim É um café passado na hora Bem quentinho Para quem gosta de café É uma combinação perfeita Olha isso aqui gente Vou deixar para vocês Sugestão de venda Desse tamanho que eu pinguei Dá para vender a 1 real Para quem for vender Olha isso aqui gente Muito sequinho E muito fácil de fazer Acho que é uma receita mais rápida Que eu postei aqui no canal É esse biscoitão Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Nem tem muito o que falar né gente Faça aí E não esquece Me marca lá no Instagram Que é o arroba Armando Felipe Receito Me marca lá Que eu vou repostar a receita De vocês de biscoitão E é isso aí Fui gente Até o próximo vídeo